Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Eu sou o Padre Delton e estou muito feliz de te encontrar. Estou contente de saber que nós podemos, ao longo desse tempo, falar das coisas boas, das coisas de Deus. E isso tudo serve para, digamos assim, desobstruir as preocupações, as tensões que nós trazemos. Meditar sobre as verdades eternas é como se tomássemos um remédio. Porque o mundo, as preocupações do mundo, os pecados que cometemos, os traumas que trazemos, podem fazer com que o nosso céu fique apenas cinza. Olhamos para cima e só vemos nuvens negras. Mas quando meditamos, quando rezamos, o sol, que é Deus, brilha sobre nós. E é isso que eu desejo a você. Hoje, quarta-feira, já na segunda metade do penúltimo mês do ano, eu desejo que a luz de Deus visite o seu coração, sua inteligência, sua família, sua casa. Que a luz de Deus também favoreça aqueles que são nossos amigos a continuar apoiando esta comunidade, a sustentar a obra de evangelização que se chama Comunidade Coração Fiel. Hoje eu quero evangelizar você e falar sobre um outro fruto do Espírito. Por favor, deixa eu entrar agora na sua casa, no seu coração, para falar sobre a benignidade. O fruto da benignidade, ele se distingue da bondade porque já é não apenas um querer. A bondade é o querer agir bem. A benignidade é a prática efetiva do bem. Entendeu? É por isso que nós podemos chamar de benignos aqueles a quem o fogo bom do amor de Deus os inflama em favor do próximo. A pessoa que tem o fruto da benignidade se debruça sobre a ação boa em favor do próximo. De modo concreto. Só de falar assim você já se lembra dos vicentinos, não é? Porque eles se inspiram na caridade vivida por São Vicente de Paulo. São Vicente que pedia insistentemente a Deus que lhe dessem um espírito benigno. E ele conseguiu. Viu? Com a ajuda da graça de Deus, São Vicente de Paulo conseguiu domar o temperamento. Porque ele era um sujeitinho do temperamento muito complicado. Temperamento seco, bilhoso. Vicente de Paulo se tornou cortês e afável. Olha aí, olha. Isso é um recado para você que está com o temperamento de abelha zangada. Você que tem o temperamento de égua parida. São Vicente de Paulo pediu ao Espírito Santo um espírito benigno. E ele conseguiu tornar-se uma pessoa cortês, afável. Tanto que se tornou referência. Referência de caridade. Vamos hoje implorar de Deus a benignidade tão necessária para os dias de hoje. Tão importante. Não basta apenas querer o bem. É preciso que com o querer o bem eu também seja capaz de executar de fazer concretamente o bem em favor dos meus irmãos. E isso é um fruto do Espírito. É a benignidade. Vamos orar. Querido Deus e Pai em nome de Jesus teu Filho e nosso Senhor pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora mais uma vez quero implorar envia Senhor o Espírito Santo sobre nós e assim como aconteceu com São Vicente de Paulo quem implorou a graça do Espírito e se tornou uma pessoa cujo temperamento foi domado assim também nós sejamos envolvidos pela graça e como consequência da habitação do Espírito recebamos recebamos a benignidade como fruto concreto daqueles que querem viver a vontade de Deus Senhor seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação peço-te ajuda para pô-los em prática minha mãe imaculada São José meu Pai e Senhor teu anjo da guarda intercedei por mim que assim seja que assim se realize que assim se cumpra na sua vida em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Você ouviu Palavra do Coração